Vamos começar a nossa respiração mais forte, então se vocês já fizeram a respiração profunda. Agora a gente vai fazer aquela respiração soltando em três tempos. Eu vou soltar um pouquinho no si, mais um pouco no fu e o restante do ar no xi. Si, fu, xi. Eu vou contrair o abdômen a cada respiração. Si, fu, xi. Aí no xi o umbigo está lá para dentro. Relaxa, abdômen, inspira. Solta um pouquinho no si, mais um pouco no fu e o restante no xi. E isso é curto e rápido, para trabalhar bastante o desbloqueio dos chakras também. Então vamos lá. Si, fu, xi. Relaxa o abdômen, inspira. Solta. Si, fu, xi. Sensação de um soquinho três vezes lá no abdômen. Continua fazendo a respiração. É normal sentir um pouquinho de dor aqui, um pouquinho de dor aqui atrás, por causa do transverso abdominal que a gente está ativando na respiração. Si, fu, xi. Si, fu, xi. Si, fu, xi. Eleva os braços, respira profundamente. Encheu os pulmões. Segura o ar. Expira. De novo. Segura. Solta. Vamos fazer de novo essa respiração se puxar para oxigenar mais um pouco. Respira profundamente. Respira profundamente. Retenha o ar. Expira. Enche os pulmões. Retenha o ar e relaxa o abdômen. Expira, contraia o abdômen. Aí. Vamos fazer alguns exercícios de alongamento agora. Puxa o cotovelo para trás. Empurra o peito para frente. Puxa o outro. O alongamento no início da atividade não precisa fazer um alongamento muito demorado. É um alongamento mais curto. Puxa e olha para o lado. outro. Outro. Aí. Deixa os braços assim soltos. Puxa para trás. Rapidinho. Segura o dedão lá atrás. Empurra os ombros para trás. Desce o tronco. Desce o tronco. E volta. Volta. Com as costas agora para trás. Volta. Volta. Inspira. Empurra para trás. Braços para frente. Expira e alonga. Pode estender as pernas. Pode ficar na almofada. Gira o tronco para o lado. Coloca o braço em cima. Inclina o tronco e volta. Movimento do tronco. Não é só do braço. Para soltar bem a quadrilha lombar. O braço contrário, valquíria. É o braço direito na perna esquerda. Volta. O braço contrário em cima da outra perna. Tenta deixar a perna reta e vai fazendo um movimento. Vai e volta. Aí. Vamos sair da almofada. Estende a perna direita. Flexiona a esquerda. Leva os braços para frente. Não precisa pegar no pé. Agora faz a respiração do fogo. Não esquece de mexer a barriga. Contrai. Relaxa bem rapidinho. Dez. Dessa posição agora. Eu vou levantar. Quem tem dor no joelho e não pode levantar. Fica assim. Alongando a lateral. Nós vamos levantar aqui. Apoia o joelho. Faça um círculo grande com o braço. E senta. Vai lá de novo. Para o tronco. E mexe só o abdômen. Respiração do fogo. Levanta. Faz um círculo ao contrário. Senta. Inclina o tronco em direção ao pé. Faça respiração do fogo. Gente, esse exercício aqui, ele vai atuar lá na parte hormonal Tanto nas glândulas suprarrenais como nos ovários Então, por isso é importante fazer o movimento abdominal Só de ficar aqui já trabalha, mas o movimento abdominal melhor Fizemos três vezes naquela perna, agora vamos pra outra Gira, inclina em direção a perna e faz a respiração do fogo É aquela curta e rápida Parou Levanta Senta Gira para o lado, inclina um pouquinho o tronco e faz a respiração do fogo Volta Faça o movimento ao contrário do braço Senta Aventou Esquentou Estenda as duas pra frente Deixa os braços assim Só faça um pequeno movimento no mundo Contraia o abdômen O tempo todo contraindo o abdômen Segura a barriga e o umbigo lá na coluna Pequeno movimento também para a parte hormonal Agora deixa os braços em cima Pode pegar o elástico Pode ser esse ou esse aqui Inclina o tronco para frente Agora contrai e solta o abdômen Não mexe mais o tronco, só o abdômen Não precisa fazer a respiração do fogo Contrai e solta o abdômen várias vezes Trabalhando a parte hormonal também E os chagras Solta Deixa a perna Quem não pode Tem dor no joelho e não pode deitar em cima da perna Senta no sofá Valkyria Rosinha Aí segura a perna aqui pertinho Assim Fazendo a automassagem Nós estamos aqui na postura do gato Vamos deixar a perna embaixo Não é o cafanhoto Aqui está o pé Eu vou sentar em cima no calcanhar E eu encostei bem a coxa em cima do abdômen Agora contrai e solta o abdômen Troca Encosta o abdômen na perna Contrai e solta o abdômen Agora uma sequência de alongamentos E a gente vai exigir um pouquinho mais de esforço articular E também o trabalho hormonal Postura do cachorro A cabeça para baixo Melhorando o fluxo de sangue Na tiroide Na cabeça Coloca a perna direita na frente Abaixa o joelho Corredor 90 graus O joelho está para trás O joelho está para trás já puxando lá A perna direita está na frente Aqui está difícil O braço às vezes é curto Não tem o braço comprido Aí a gente puxa a almofada Coloca a mão em cima Fica bem mais confortável Agora com essa mão direita Eu vou empurrar o joelho para o lado Vou mostrar aqui Vou empurrar um pouquinho para lá E vou abaixar um pouquinho o quadril Pouca coisa Então eu empurro o joelho para o lado direito Para fora Abaixo um pouquinho o quadril Volta Fica aqui No corredor No corredor Puxa a perna De trás Se conseguir pegar Se não conseguir pegar Não precisa Deixa-se por o joelho Solta Leva a perna lá para trás E volta para o cachorro Vem com a perna direita na frente de novo Joelho no chão Vou fazer o gafanhoto Dobra a perna O joelho fica para o lado E o pé para o outro A perna direita fica parada Ela não vai para trás O que vai para trás é a esquerda E eu vou deitar em cima Fazer um pequeno movimento Do quadril Um pequeno movimento Para soltar bem Levanta o troco Abaixa Três vezes Levanta Pode fazer a cobra Se não dá para dobrar a perna Assim Rosinha Se quem tem dor no joelho Não pode dobrar a perna Fica aqui Na cobra Deixa as duas estendidas Tá Dessa posição agora Eu vou flexionar E colocar o cotovelo direito no chão É a perna direita que está na frente Aí antes de desmudrar E faz uma leve torção na coluna Olha para o cachorro Volta Traça as mãos na frente Volta para o cachorro Puxa o pé Puxa o pé na frente Afasta um pouquinho E vai o outro Ó Aqui ó Os dois ali Segura bem o abdômen Contraia os finters E passa para a postura do saco Aqui ó Não tem problema se não encosta os calcanhares Agora com os cotovelos Eu empurro os joelhos para fora Assim Embala um pouquinho Para soltar bem a parte interna ali do quadril E aí coloca as mãos no chão de novo Sobe Leva um pé para trás O outro Puxa a cabeça entre os braços E relaxa o pescoço Coloca a perna esquerda na frente Corredor Vamos fazer com a outra perna Um joelho lá embaixo no chão agora 90 graus Isso E vão soltando bem o quadril Soltando o quadril O lombar fica boa Então é por isso que a gente está esticando agora bastante O quadril Dessa posição aqui Eu vou puxar a perna de trás Ó Vou puxar a perna de trás Solta Como a perna esquerda está na frente Eu vou com a mão Vou empurrar Para o lado Para o lado esquerdo Com a mão esquerda Abaixa um pouquinho o quadril Segura o abdômen Não precisa abaixar demais Segura firme o abdômen Protege a lombar Empurou Volta Pachorro de novo Vem para o corredor Ainda estamos na esquerda Agora eu vou fazer o gafanhoto Faça a cobra Quem não pode fazer o gafanhoto Dobra a perna Ela fica parada aqui O que vai para trás é a direita Deitou em cima da perna Agora faz o movimento do quadril Solta bem Coloca as mãos no chão E sobe O troco Abaixa Sobe um pouquinho Abaixa Mais uma vez Aí Vou colocar o cotovelo esquerdo No chão A perna esquerda está na frente Ângeles no braço E olha para o lado Vem aqui na frente E vamos para o cachorro de novo Puxa a cabeça Agora eu vou puxar as pernas Mais para frente Uma E depois a outra Os pés estão levemente afastados Segura firme o abdômen Contrai Esfinters Contrai Contrai Esfinters E encostou os cotovelos na frente E empurrou Para os lados Aperta o abdômen Coloca as mãos Segura o abdômen E sobe Alongou de novo Aí joelhos no chão E dá uma alongadinha aqui Agora a gente vai fazer uma outra sequência Também trabalhando a circulação sanguínea Soltando as articulações Ganhando flexibilidade Da posição aqui Do gato Se você tem duas almofadas Coloca as na frente Se não tem Pode deixar no chão Mas aqui fica melhor Agora Faz a respiração do fogo O abdômen está bem encostado nas pernas Fazendo a massagem ali Faz a respiração do fogo Ótimo Levanta Coloca a perna direita na frente Corredor A esquerda vai para trás Direita na frente Levanta E vem para o guerreiro dois A perna direita fica dobrada O abdômen fica para frente Já sente trabalhar aqui Ótimo Aí Faz o movimento circular Junta os dedos das mãos Para fazer o movimento Não tão balançando Mas mais firmezinho Sentido contrário Movimento Leva os ombros para trás O guerreiro dois É esse aqui ó A gente está com as pernas abertas E aí eu flexiono uma E está nesse limite Não é um pequeno movimento das pernas Então a gente não trabalha o palinho Leva os ombros para trás Segura o dedão Agora gira um pouquinho o tronco em direção A perna direita E desce Um pouquinho para não perder o equilíbrio Volta Volta Abre os braços Agora é o guerreiro um Então vai girando Para ficar de frente e para pé Levanta os braços Guerreiro um Abaixa as mãos no chão Corredor Encosta o joelho no chão E leva o pé da frente e para trás E vamos para o cachorro Puxa a cabeça entre os braços Pernas retas Agora vem para o gato Respiração no fogo Perna esquerda na frente Corredor Dá um passo grande Esquerda na frente Levanta Abre o peito Guerreiro dois Faça um movimento circular Esquerda está flexionada Sentido contrário Muito bem, calquíria Isso aí Agora leva os ombros para trás Empurra e alonga o peitoral Agora eu vou girar um pouquinho Meu tronco em direção à perna esquerda Estou olhando para o lado esquerdo Vou descer um pouco Só um pouco Para não parir Cada um sabe o seu limite Deixa peso no calcanhar E volta Agora eu vou levantar Vou olhar para a perna esquerda e girar Guerreiro um Levanta os braços Respira 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 Coloca as mãos no chão Corredor Encosta o joelho no chão Junta os pés Puxa a cabeça entre os braços Dois Joelhos no chão Respiração do fogo No gato Ótimo Então a gente já trabalhou bastante o quadril Soltamos bastante Agora vamos fazer um reforço maior Joelhos para fora Arruma o quadril Retroversão Puxa a barriga Coloca aí o tome Deixa os braços na frente Puxa Estica o elástico na hora de abaixar Pegou o movimento? Então tá Então agora a gente vai fazer com os joelhos Respira 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 Levanta Inclina para o lado Volta Inclina para o outro Respira Volta Solta Solta o elástico E pode pegar o peso Afastou as pernas Puxa o abdômen Para dentro Os braços Para a gente não forçar tanto os ombros Então eu não deixe os braços Então eu não deixo os braços muito para trás Eles podem vir um pouquinho para frente Ó Ó Tá vendo Tá vendo? Tá vendo? Não tá aqui Aqui tá bom Daí eu vou trabalhar bem direitinho os braços E não vou sobrecarregar os ombros, tá? Então é esse movimento Então é esse movimento aqui E não estica totalmente os braços Que daí a gente vai ativar bem o deltóide e não precisa esticar totalmente, tá? Devagar Vamos fazer com pernas Vamos fazer com pernas Se você tá com dor na cervical, não usa a pezinha Maurem Maurem, se tá doendo na cervical, tu pode fazer aqui Para frente, tá? Solta Pega o elástico de novo Volta a posição do herói Junta as mãos Antes de desmudrar Contrai e solta o abdômen Várias vezes Não precisa fazer a respiração do fogo Agora o coração tá descansando Só mexe a barriga Pra dentro e pra fora Aí Pode pegar o elástico Deixa pertinho assim E estica E volta Aí olha a posição dos braços aqui, ó Abriu um pouquinho Pode deixar os braços um pouquinho mais pra baixo Mais perto da barriga, ó O elástico na frente dos seios aqui, ó Quase ali no estômago Perfeito Maria da Glória Maurem Isso aí, Raquel Deu Solta o elástico Volta pra postura do herói Eleva os calcanhares Mantenha os joelhos flexionados Relaxa os ombros É hora do descanso dos braços Só os braços descansar, só Descansou o ombro pra gente não machucar Porque a gente já vai pegar o pezinho Aí Pega o pezinho de novo Volta a postura do herói Joelho acompanha a ponta do pé daí não prejudica o joelho Pra não prejudicar a cervical eu não posso ficar empinando o bumbum pra trás Nessa postura Encaixa o quadril e puxa a barriga Segurou? Então vamos começar Olha a altura dos cotovelos Não é não tá aqui Um pouquinho mais pra baixo aí Junta Pegou? Então vamos Pode fazer sem pezinho Se caso sentir que Segurar peso Fica com dor na cervical depois da aula Aí é melhor não usar, né? Isso depende de Problema, problema Pessoa, pessoa Como eu falei Eu uso o pezinho O meu pezinho é de um quilo Eu não fico com dor na cervical Até me ajuda a não ter dor Mas cada problema e cada pessoa É individualizado Então Mesmo que eu tenha problema na cervical Hérnia de disco O pezinho não me faz ter dor do cuidado Pode soltar Volta a postura do herói Vamos finalizar essa parte Eleva os talcanhares E abaixa Aí Aba os pés paralelos Esse a gente vai fazer três séries de 20 Que é o melhor exercício Pra coxa, pra parte interna, pro glúteo, pro coração Tanto que na yoga Criada 5 mil anos antes de Cristo Eles colocaram o nome dessa postura Poderoso Porque é poderoso mesmo Porque trabalha muita coisa ao mesmo tempo Então vamos lá Pra ficar melhor Em vez de usar as mãos assim A gente vai encaixar os dedos Assim Relaxa os ombros Se dói os joelhos É só abrir um pouquinho mais, tá? E aí eu tenho que segurar a barriga Implinar o tronco Um pouco só, tá vendo? Eu não tô olhando pro chão Eu também não tô olhando assim Arruma a cabeça, certo? Aí, sentiu que ficou melhor que o cervical E aí eu vou fazer esse movimento Não tenha pressa E o peso nos pés, onde que eu vou colocar? Lá no calcanhar e um pouquinho do lado, tá? Aperta um pouquinho as fintas Pra gente trabalhar os chakras básicos O básico e o do quadril, do abdômen e do estômago Pode contrair um pouquinho as fintas É normal sentir que tá cansando E o coração também sua Porque ele ativa muito a circulação Poderoso Parou É hora de descanso Da parte das fibras musculares Mas o cérebro não vai descansar Então nós vamos tocar o indicador ao minguinho Enquanto o coração descansa, o cérebro trabalha Não faça mais nenhum movimento Só mexe os dedos Do indicador ao minguinho Agora é o intervalo para os músculos Pode respirar profundamente Posiciona de novo o peso no calcanhar e do lado Puxa a barriga pra dentro Vem na postura do poderoso Corretíssimo Corretíssimo Olha pra frente Tá sentindo você ficar livre? Puxa o chão Desceu Subiu Desceu Subiu E desceu Subiu Quadril pra trás Aí É hora do descanso Toca do indicador ao minguinho Deixa o coração descansar um pouquinho Terceira e última Um, dois, três, quatro Aperta o abdômen Segura o abdômen contraído Segura o abdômen contraído Um, dois, três, quatro O peso do corpo no calcanhar Um pouquinho do lado Desceu Três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Subindo lento eu também vou trabalhar melhor as pernas O cérebro não quer que você estuda devagar Ele não quer gastar energia Subir devagar teima muita energia Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Pernas fortes Coração saudável Pernas fortes Equilíbrio na menopausa Equilíbrio hormonal Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois Não precisa fazer a paradinha, ó Vai direto, viu, Leontina, ó Não precisa fazer assim aqui, assim, um Entendeu? Não vai direto e sobe direto Essa contagem é só pra gente subir e descer devagar Já vai terminar Aí Olha o equilíbrio agora Deixa a perna direita na frente Lembra de jogar peso No calcanhar ali Do lado e até nessa parte da frente Não vai jogar peso aqui Segura o abdômen Eu vou colocar a perna direita na frente E o braço esquerdo na frente Se errar, tá tudo bem É porque a gente quer trabalhar ali no cérebro Por isso que eu coloquei o braço esquerdo na frente E a perna direita O braço contrário, tá? Agora a perna direita vai atrás E o braço direito bem na frente Sempre a mesma Braço esquerdo e perna direita Vou ficar de lado Os braços flexionados Pegou bem o movimento Então agora vamos tentar Quando eu vou com o braço pra trás Tenta mexer a homoplata Ombro pra trás Ombro pra trás Ombro pra trás Ombro pra trás Parou Vou colocar a perna esquerda na frente E o braço direito Na frente Perna esquerda, braço direito Perna esquerda vai atrás Pra trás Perna esquerda vai atrás Braço esquerdo na frente Não precisa tocar o cotovelo no joelho Só subir e contrair o abdômen Muito bem Vamos pegar umas três almofadas Umas três Umas três Fica bem altinho Valquínia você pode A rosinha também Pode colocar as mãos no sofá, tá? Que eu acho que pra vocês vai ficar melhor Pra não sentir muito cansaço Nas pernas Mãos em cima da almofada Mãos em cima da almofada Abaixou Encostou o abdômen nas pernas Relaxa Eu não tô olhando pra frente assim Olha a posição da cabeça Aí Agora estendeu Flexionou Peso nos pés No calcanhar Um pouquinho do lado Não precisa esticar totalmente As pernas Um pequeno movimento com as pernas Aí Junta Subir Vou pegar um elástico Esse aqui Coloca atrás Segura tua mão Aí quem tem problemas de equilíbrio Fica com o pé assim Do lado do outro, tá? Quem tem dor no joelho também Eu tô com o braço direito em cima Então eu vou botar a perna esquerda na frente Se quiser botar outra não tem problema É como eu falei É trabalhar os hemisférios cerebrais Por isso que eu tô trocando Uma perna contrária do braço Puxa o abdômen Segura a barriga pra dentro Isso é importante Vou fazer o movimento do braço do tríceps Estendeu Vamos pegar bem direitinho Depois que você pegou bem direitinho o movimento do braço Não tá tão pro lado assim, né? Um pouco o cotovelo pra frente Beleza? Pegou, né? Então vamos descer E esticar o elástico E soltar o ar Dez vezes Segura a barriga, menina Não solta a barriga Certo? Certo? Vou trocar Puxa o abdômen Braço esquerdo em cima Perna direita na frente Vou fazer o movimento do braço Segura ali Abre o peito Pegou bem o movimento do braço Pegou? Então vamos lá, foi! Expira e inspira Perfeito! 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 Descansa um pouquinho o coração Quer tomar uma aguinha? Toma uma aguinha E a gente já vai continuar Eu preciso Eu preciso montar Eu tenho que dar mais uma estudadinha E preciso montar com vocês Um treino de 8 minutos Toda aula Um treinamento intervalado De 8 minutos Dentro do Pilates e da Yoga E pra isso eu preciso pensar bem direitinho Pra fazer correto E isso a gente vai fazer ao longo da vida Até os 90 anos Porque Os estudos agora comprovam que O treinamento intervalado Esse de 8 minutos Não é aquele de matar, né? Não! A gente vai fazer de acordo com a nossa idade Com as nossas condições físicas, tá? O que a gente tá fazendo aqui Parando e trabalhando Não deixa de ser um treinamento intervalado Eu preciso fazer bem direitinho Estudando direitinho Porque os estudos agora Mostram que Esse treinamento intervalado Ele produz lá no cérebro Uma proteína E essa proteína Ela é muito importante Porque evita Alzheimer Então, o que custa a gente fazer 8 minutos dentro da nossa aula, né? Esse treinamento intervalado Vamos colocar a perna esquerda atrás Só não coloquei nos planos de aula ainda Porque eu quero dar mais uma estudada Pra fazer bem certinho Como eu falei pra vocês Segura o abdômen Perna direita na frente Ainda estamos no guerreiro Só que a gente vai trabalhar braços Aqui, direita na frente Estende os braços Não precisa esticar totalmente E aí flexiona a perna Detrás O braço tá na altura dos seios Não precisa erver muito os braços Você sabe o limite Se você acha que o coração já não aguenta mais É hora de parar Parou Coloca a perna O elástico embaixo da perna Segura o abdômen Pra dentro Cotovelos na cintura O elástico O elástico tá aberto Ó Pode ser pesinho também Pode ser pesinho nas mãos Aí eu vou fazer esse movimento Tá vendo? Ó pro bíceps Assim Pegou? O elástico tá aberto E eu vou fazer Puxar um pouquinho pra cima Vamos fazer com a perna junto? Ou você quer fazer seu abraço? Você escolhe Deixa eu ver se vocês estão fazendo certinho Isso 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 Ô Valkyria Não precisa jogar o joelho pra frente assim Ó Não Só fica paradinha Ó Não embala pra frente, tá? Vai com o joelho pra baixo Vamos tentar fazer 15 vezes Isso Agora sim melhorou Vai abaixando Perfeito, Rosângela Deu Doeu aqui, né? Se você fez 10 Na outra perna Você faz 10 também Vamos trocar agora Troca a perna Esquerda na frente Segura pra dentro aqui Estica o elástico Olha o elástico Olha o elástico Os braços Mudou o Valkyria Olha os braços Ó Estica agora Não é pra cima, tá? Pode abaixar um pouquinho os braços Maria da Glória Certo? Fizemos a quantidade mesma do outro lado Agora sim nós vamos puxar o braço pra cima Olha o Valkyria Ó Colocou embaixo Agora eu vou puxar pra cima Assim Esse é o segundo Tá vendo? Aí Então vamos lá Mesma perna Mudou o exercício do braço Foi Mais 5 Se puder Mais 5 4 3 2 2 E 1 Descansa Pegou a bolinha Essa aqui Essa aqui Não tem essa bolinha Pode ser uma bola maior Pode ser almofada Fechou? Fechou? Beleza Pode colocar aí no meio dos joelhos Enquanto eu aperto a bolinha Eu trabalho o rastro medial Isso é bom né? Quando a gente está caminhando, para proteger o joelho, junta as mãos antes de desnudar, contraia o abdômen, leva o quadril para trás, posiciona a cabeça, eu não estou encostando o queixo no peito, agora dessa postura aqui que o bumbum está para trás, eu vou levantar os calcanhares. Se está com muita dificuldade, se segura na cadeira, se segura no sofá, o importante é levar o glúteo para trás, pode levantar um pouquinho o tronco, a valquíria ergue um pouquinho, o tronco só, só um pouquinho, a valquíria assim, que estava muito para baixo, só para não ficar cansado rápido, pode levantar um pouquinho assim. Não estou pegando no teu pé, meu palquinho. Aí, está vendo? Aqui dentro não cansa tanto, tá? É normal sentir entre a meia panturrilha, viu? Para subir e para baixar, já vai terminar. Sentiu como está trabalhando aqui, que eu falei do vasto medial? Poderoso, beleza? Agora, a gente precisa pegar, deixa a bolinha perto do colchonete, ó, bem elegante para largar lá no chão, para não sobrecarregar a lombar. Dessa posição, largou. Deixa ela quietinha aí e pega o elástico pequeno. Esse aqui, ó, quer usar a tornozeleira? Não tem esse elástico? Pode. Quem está com dor no joelho, não pode botar o joelho no chão, se apoia no sofá e faça o exercício sem o elástico aqui, ó. Assim, tá? Pode botar a tornozeleira se quiser. Eu vou mostrar a forma como a gente trabalha muito mais o glúteo agora. Ó, às vezes lá na academia você faz assim, né? Puxa o joelho lá para frente, estende, puxa. Mas a forma como nós vamos trabalhar agora, ele ativa mais o glúteo, porque o movimento é curto e o joelho não precisa vir muito para frente. Tem dor no pulso? Coloca os cotovelos no chão. Segura o abdômen, aperta o glúteo. Fez essas duas coisas. Então, vamos colocar os cotovelos que vai ser melhor para nós. Vamos fazer um banquinho para a cabeça também, ó. Fecha a mão e a porta. Agora eu vou deixar a perna esquerda atrás. E eu vou subir um pouquinho. Tá vendo como o joelho não veio para frente? Gente, essa é a forma melhor que a gente tem para trabalhar o glúteo. Ó, e aí a gente vai fazer esse movimento curtinho. Percebe que o joelho não vem para frente em direção à barriga. Vinte vezes, tá? Ó. Isso, Valquíria. Isso aí. Só aperta bem o bumbum e vai fazendo o exercício da perna. Fizemos vinte, né? Você fez vinte. Ok. Então, espera um pouquinho que já vai fazer mais vinte. Só levanta e faz o alongamento aqui, ó. Enquanto o glúteo descansa, puxa a barriga para dentro. Nessa posição com a coluna para cima, contrai e solta o abdômen. Contrai e solta o abdômen. Aí, parou. Já deu o intervalo do glúteo. Arruma as costas. Posiciona aqui. E agora vai fazer de novo o exercício do glúteo mais vinte vezes. A planta do pé para cima é um movimento curto. Por isso que eu peguei esse elástico aqui. Você pode fazer com a tornozeleira desde que está fazendo esse movimento curto assim, ó. Ó. Tá? Não aqui, ó. Vinte vezes, tá? Tá? Fez vinte. Aí, vem para a posição do gato. Leva a coluna para cima. E contrai e solta o abdômen. Muda a posição. Posiciona os cotovelos. E vai fazer com a outra perna para cima. Vinte. Levanta. Coluna para cima. Contrai e solta o abdômen. Muda o descanso. Volta a posição. E faz o movimento da perna. Tá? Ótimo. Deita de lado. Pode ser a esquerda em cima. Olha para frente. Ponta dos dedos para frente. Descança as costas. Olha aqui, ó. Apoia a cabeça. Se está doendo o pescoço, fica assim. Esse é um exercício bom para o joelho, para o glúteo médio. Para fortalecer, para não cair na rua. Para não ter dor, você tem um pouquinho de desgaste no quadril. Aponta os dedos para frente. Parou. Descansa um pouquinho. Enquanto aqui está descansando, dez segundos de descanso. Abre e fecha a mão. Bem forte a mão. Deu dez segundos de descanso. Para com a mão e concentra aqui. Pode apertar o glúteo e a barriga também. Vinte segundos de descanso. Deixe a perna descansar. Faça o movimento da mão. Às vezes a gente termina a aula bem cansada mentalmente, né? Vocês viram que o cérebro agora não está descansando. O glúteo está, mas o cérebro não. Então, aí por isso que é normal, já no final da aula, quando a gente faz uma hora e quinze de aula, a gente fica um pouco cansada. Às vezes não é nem tanto o cansaço físico, é o cansaço mental, porque a gente pensa em muita coisa. É uma ginástica mental muito grande. São vários detalhes que a gente tem que prestar atenção e bota a respiração e cuida a posição, né? Então, não é que estressa a mente. Não, a gente exige, é uma ginástica cerebral, exige do cérebro. Fizemos vinte, três séries de vinte. Vamos trocar bem devagar assim, ó. Troca. Segura o abdômen, aperta o glúteo. Ponta dos dedos para frente. Trocou a pé. Certo. Vamos fazer o movimento da mão? Então, é normal, viu? Se você falar que eu saio da aula cansada, mas é normal sempre sair da aula cansada. E esse cansaço é o cansaço do cérebro ter que pensar muito. Mas logo a gente já descansa. Você vai fazer o almoço, vai fazer outras coisas. E aí não exige tanta concentração, coordenação motora, habilidades motoras. Então, já o cérebro já descansa um pouquinho. Por isso que é bom fazer também uma meditação depois da aula. Mas a gente, eu não gosto de fazer meditação. Quando eu estou suando muito, como eu estou suando agora. Vamos fazer vinte. Já no fim te dói, né? Descansa então. A mão. Deu. Deu. Uma perna que dói mais que a outra. Deu. Muito bem. Pode tirar. Pega a bolinha. A gente vai trabalhar o terminal. E vamos fazer alongamento e terminar a aula. Pode deitar. Bota uma toalhinha ali embaixo da cabeça. Primeiro, eu quero fazer um exercício para o peitoral. Depois a gente vai fazer o abdominal. Aqui, ó. Aqui, ó. Agora, eu vou girar a ponta dos dedos em direção ao peito. Viu? Estava para o teto, né? E eu coloquei a ponta dos dedos em direção aos seios. Agora, eu vou apertar um pouco a bolinha. Vou fazer vinte vezes, tá? Enquanto isso, a coluna descansa. Enquanto isso, o pescoço descansa. E vai tratando a coluna também. Para ajudar um pouquinho mais a coluna lombar, eu encosto os joelhos e afasto os pés. Aí, a coluna lombar agradece. Gira a ponta dos dedos para cima. E descansa. Volta. Gira a ponta dos dedos para o peitoral. Aperta a bolinha. Foca em mexer aqui também, ó. Não só as mãos. Concentra. Usando todo o braço e o peitoral. Certo. Certo. Agora, eu vou levantar a perna direita. E colocar o braço esquerdo com a perna direita, cotovelo direito. Segura a cabeça. Aí. Levanta a perna esquerda e abaixa. Se está doendo a lombar, você não deve fazer com a perna reta. Não. Daí vai subir dobrada e colocar dobrada no chão. Então, soltou o peso da cabeça, soltou o peso da cabeça, nas mãos. Certo. Aí. Agora, eu vou abaixar a cabeça. Colocar a bolinha na perna esquerda. Prender com o cotovelo esquerdo. Segurar a cabeça. E mexer a perna. Volta. Segura a bolinha na mão direita. Levanta a perna direita. Passa a bolinha por baixo e pega para a esquerda. Vai desenhar um oito. Aí, vai passar por baixo da esquerda e pegar. Certo? Pega na mão direita, passa por baixo da direita e pega para a esquerda. Da esquerda, passa para a direita. Agora, vamos começar o movimento. Levantou a cabeça. Coloca no meio dos joelhos. Aperta a bola um pouquinho. Puxa o abdômen para baixo. Abaixa os braços. E solta o ar. Cruza os dedos. Solta o peso da cabeça nas mãos. Soltou? Isso. Levanta as pernas. Pé de palhaço. Abaixa. A cabeça não abaixa as suas pernas. Pé de palhaço. Coloca no chão. Olha para o teto. Pode soltar o peso da cabeça nas mãos. Para relaxar um pouco o pescoço. Abaixa a cabeça. Descansa um pouquinho o pescoço. Coloca a bolinha embaixo do joelho esquerdo. Estende a perna direita. Aí, vou estender os braços. Subiu. Agora, vou colocar o pé no chão. E levantar a perna. Abaixa a perna. Levanta da bolinha. Está doendo muito o pescoço? Levanta uma de cada vez. Pode deixar a cabeça no chão se tem muita dor no pescoço. Levanta a perna dobrada. Levanta a perna estendida. Perna dobrada. Perna estendida. Abaixa a cabeça. O pescoço descanse. Enquanto isso, troca. Levanta o troco. Levanta a perna com a bolinha. Coloca no chão. Levanta a outra. Coloca a bolinha no meio dos joelhos. Coloca as mãos no abdômen. Puxa o abdômen para baixo. Segura o umbigo em direção ao chão. Aperta a bolinha. Contraia esfinkers. Não é para apertar com as mãos. É a... Puxa o umbigo em direção ao estômago e ao chão. Aperta a perna. Aperta a bolinha. Aperta a gude. Relaxe. A barriga subiu. Vai descer de novo. Desceu. Apertou o perninho. Apertou a bolinha. Apertou os finters. Açoalha o pélvico também que está trabalhando. Relaxou. Mais uma vez. Puxa para baixo. Aperta a bolinha. Aperta os finters. Contraí os glúteos. Segurando ainda. Relaxa. Agora a gente vai relaxar a cervical. É muito bom para ganhar espaço entre as vértebras. Se você não tem essa bolinha e tem o rolo. Pode usar o rolo. Então eu vou tirar a toalha e vou colocar a bola embaixo. Abaixo. Aí. Aí. Ó. Afastou o queixo do peito. Está vendo? Afastou o queixo do peito para fazer aquela curva. Agora eu vou girar um pouquinho. Bem pouquinho. Ó. Nem gira para o lado. Nem olha. Eu vou te olhando para o teto. E vai fazer um pequeno movimento. É importante para quem tem retificação na cervical. A maioria das pessoas idosas tem. Eu tenho. Aí. Beleza. E não precisa ficar tarde toda fazendo. Certo? Vamos virar para o lado. E fazer um outro alongamento. Agora o cérebro vai gostar desses dois. É agora que ele vai relaxar. Porque vou deitar de barriga para baixo. E vou puxar a perna para o lado. Ó. A perna direita para o lado. Agora eu vou colocar meu braço esquerdo embaixo. E aí eu vou trabalhar o ombro ali. Coloquei embaixo. Perna direita. Braço esquerdo. E agora eu coloco a mão aqui na frente. Braço direito aqui na frente. Só para mim poder descansar o pescoço. Porque eu não posso deixar o pescoço no alto aqui. Se não tensiona, né? Então. Deita aí, ó. Pode ficar olhando para o lado direito. Agora relaxa as costas. Relaxa o quadril. O cérebro gosta porque é uma posição de conforto para a coluna. Ai. Que delícia. Agora vamos para o outro lado. Vou puxar a perna esquerda para o lado. Vou botar o braço direito embaixo. Aqui, ó. Deita aí em cima. Coloco o braço esquerdo na frente. E vou olhar para o lado esquerdo. Relaxa o quadril. E eu vou fazer o travesseirinho agora. Para a gente fazer o exercício do livro e finalizar a aula. Porque o exercício do livro acalma a mente. Acalma o cérebro cansado. Bem pouquinho a gente vai fazer. Apoia a cabeça. Deixa os braços abertos. Levanta. As pernas. Deixa cair no lado esquerdo. Solta os pés no chão. Faz a volta do braço direito lá por trás. Junta a mão com a mão. Vai um pouquinho para frente. Volta. Por cima. Arrastando a mão no chão. Não volta as pernas ainda. Deixa os braços inteiros. Levanta as pernas. Vai para o lado direito. Solta os pés no chão. Levanta o braço esquerdo. Arrastando lá por trás. Junta a mão com a mão. Vai para frente. Vem o braço esquerdo arrastando. Não faça rápido. Os braços inteiros. Nós vamos fazer só mais uma vez de cada lado. Porque senão vai dar sono. Porque é um exercício que acalma bastante. Então, nós temos ainda muita coisa para fazer início do dia agora. Vem para o braço direito. Volta. Abre os braços. Vem para o lado direito as pernas. Fecha o livro. Abre o livro. E vem para o urso. Respira. Dorminhoco. Solta o ar. De novo o urso. Dorminhoco. Solta o ar. Levanta devagar. Eu vou deixar uma meditação ali no grupo. Para quem quer fazer uma meditação do Danto Pinheiro. Obrigada pela companhia de vocês. Um bom final de semana. Um bom final de semana.